Boa tarde, hoje em destaque o regresso de férias dos partidos, a chamada de rentré. Festas, jantares e formações para os mais novos que terminaram no passado fim de semana. O LIVRE voltou a organizar entre 8 e 10 de setembro em Setúbal os setembristas, uma iniciativa para debate de ideias. O CDS fez a abertura na Madeira, onde concorre as eleições regionais com o PSD. O BE enviseou com o Fórum Socialismo, o PS em Évora com a Academia Socialista, depois do PCP ter feito a Festa de Alvante e o PSD ter encerrado com a sua Universidade de Abrão, em Castelo de Vide, após a habitual Festa do Pontal no Algarve. Chega e a iniciativa liberal terminaram mais cedo a sua rentré. Cumpriram-se, assim, os rituais de regresso à atividade dos partidos, com assento parlamentar, se é que se pode dizer que a sua atividade tem alguma interrupção para férias. Como é sabido, o país tem um governo de maioria PS, sustentado por uma maioria parlamentar, resultante das eleições antecipadas de janeiro de 2022, e foi um governo PS, até 2021, sustentado no Parlamento pelo PCP e BE, maioritariamente e depois de janeiro de 2022, em maioria, que liderou a resposta à pandemia Covid-19, que ainda não acabou, lembre-se, ainda a difícil situação económica de resultante, conjuntamente com a inclusão da guerra na Ucrânia e com o país, com a Europa, a recuperar a situação económica de mais equilíbrio e credibilidade nos chamados mercados, avalado, na última semana, com o anúncio do aumento de taxas de juros pelo Banco Central Europeu. E ainda, a já anunciada reforma na saúde no país e das medidas que pretendem promover maior apoio às camadas mais jovens do país, a abertura do ano escolar está em um período pré-eleitoral para a Assembleia Regional da Madeira e em ano pré-eleitoral para o Parlamento Europeu, na semana que, como se disse, o anúncio de nova subida de juros pelo BCE, anunciados como remédio para a inflação, veio criar novos desafios aos governos da Europa. No Conselho, a Rontré tem a marca institucional, com a sessão de setembro da Assembleia Municipal, o final do programa de animação de verão e à espera da Feira da Ladra, às festas do Conselho, este ano, no segundo fim de semana do mês de outubro, prossegue a construção de centro de saúde, chega ao fim a época alta no movimento turístico, a diminuição da dívida municipal, conforme a informação do presidente da Câmara, na sessão de junho do órgão deliberativo municipal, e a discussão pública do programa de pormenor da Albufeira do Hermão 2023, que terminou, na passada sexta-feira deste dia 15, neste segundo ano de gestão renovada de maioria PSD, agora sem CDS, num mandato já definido como de continuidade, onde o emprego e a dificuldade de fixação de população e o desenvolvimento continuam como objetivos do Executivo. Fazer a análise do momento político e perspectivar o ano que vem é a proposta de falar daqui de hoje, para o que convidamos e temos em estudo representantes dos principais partidos com organização e atividade no Conselho. João Oliveira, do BE, Nelly Pereira, do CDSPP, Luís Pereira, do PCP, da Coligação CDU, Pedro Pires, do PS, e António Cardoso de Barbosa, do PSD. A todos, boa tarde, obrigado por terem vindo. Pedro Pires, começa-se por si um ano complicado, um ano complicado e também um recomeço depois das férias, como eu disse, se é, se pode dizer que há férias para os partidos políticos, complicado, nomeadamente, por esta última decisão do Banco Central Europeu. Além do ano escolar, dos diferentes, com os professores e com os médicos também, no Serviço Nacional de Saúde. Boa tarde, boa tarde a todos, ouvindo-se da Rádio Alto Ava. Cumprimento aqui os colegas de mesa. É óbvio que estamos num momento em que o país e o mundo, a Europa e o mundo, atravessam um momento de dificuldade e isso é inegável. É óbvio que, como disse há pouco e bem, os partidos políticos não tiram férias. Portanto, faz-se aqui um interregno, muitas vezes, em alguma atividade, mas, na minha opinião, isso não faz assim tanto sentido, porque a vida das pessoas não para e a política é aquilo que interessa a todos, interessa a sociedade e, portanto, não vai de férias. A pergunta que me põe relativamente à questão das taxas de juros é, obviamente, um problema. Acho que, no panorama político-nacional, quase todos os partidos concordam com isso. O Presidente da República também. Infelizmente, não é uma decisão que caiba ao nosso país. O Banco Central Europeu está com estas medidas numa tentativa de controlar a inflação, mas é óbvio que levanta muitos problemas aos portugueses. Apesar de todas as reações, nomeadamente o Ministro das Finanças, que, relativamente ao preço dos combustíveis, declara a eventualidade de poder intervir. Isso não conflitua com aquilo que é a política geral europeia? Não. Aquilo que o Ministro das Finanças tem dito e que tem sido a opção do Governo é, por fazer uma política equilibrada, no sentido de tentar ajudar ao máximo as famílias, mas, por outro lado, também termos a preocupação das contas certas, que era algo que era muito valorizado no passado e que, de repente, parece que já não é tão valorizado por grande parte da oposição ao Partido Socialista, mas que, efetivamente, é fundamental para que Portugal mantenha a sua credibilidade e os mercados possam continuar a garantir o financiamento à República. Mas isso com custos, nomeadamente, como vem sendo chamado a atenção, Obviamente que tem custos, mas nos custos... No ensino, na educação, na saúde... Claro que sim, mas, Zé Luís, em termos daquilo que tem sido o investimento financeiro, isto é uma conversa um bocadinho complicada de ter, no sentido em que não estamos aqui a focar-nos em nada em concreto, estamos a falar de tudo um pouco no geral, mas, por exemplo, o investimento na saúde tem aumentado em termos do volume de investimento. Se vão me dizer assim, é preciso mais. Todos nós concordamos que é preciso mais. Agora, aquilo que tem sido a opção do Governo tem sido também a de apoiar as famílias e o Governo já anunciou que na próxima semana terá mais medidas de apoio, anunciarão mais medidas de apoio às famílias e às famílias que têm em crédito à habitação, que são, efetivamente, aqueles que estão com maiores dificuldades, como é óbvio. É um momento, sem dúvida, difícil, mas acredito que o António Costa tem sido capaz de ultrapassar muitas dificuldades ao longo de todo este tempo, como disse bem há pouco, fez em janeiro um ano que os portugueses lhe deram uma maioria absoluta e, portanto, a confiança que os portugueses depositaram no Governo do Partido Socialista estou certo que não será defraudada. Será testada também nas próximas eleições, que são já dia 24 de mês, na Madeira. As eleições da Madeira são, tendo em conta o historial daquilo que é a Ilha da Madeira, é óbvio que o Partido Socialista concorre numa eleição em Portugal para ganhar, mas obviamente que são umas eleições difíceis, poderia estar lá há muitos anos na Madeira o poder do PSD, agora sem maioria absoluta, desde as últimas eleições regionais. Esperemos que o Partido Socialista, e eu acredito que o Partido Socialista pode ter um bom resultado e depois também veremos qual será a posição do PSD, se fará o mesmo que fez nos Açores, que no fundo foi juntar-se à extrema-direita, no caso, para conquistar o poder e aqui para manter o poder. Não, o CDS, que perdeu a representação parlamentar na Assembleia da República, tem na Madeira, onde fez a sua entrada, o seu regresso de férias, curiosamente, conseguindo juntar três ilustres, isto é, três anteriores secretários-gerais, com dois a manifestarem a impossibilidade de estar presentes. E um partido que quer, naturalmente, regressar novamente ao Parlamento. Sim, muito boa tarde, então, a todos os ouvintes da Rádio Alto Abre. E, naturalmente, qual é a situação atual da forma como vê? Como vejo o CDS. Com muita esperança, obviamente, e com, eu diria, quase absoluta certeza de que os portugueses já perceberam que o CDS faz muita falta no Parlamento a defender os interesses de Portugal. Eu penso que, às vezes, também é necessário algum avalo, digamos assim, para se perceber exatamente qual é o valor das instituições e a falta que determinados, neste caso, o partido faz. E faz porquê? Porque, de facto, o que nós vemos é que o espaço político, o Nuno Melo diz isso muitas vezes, e é absolutamente verdade, o espaço político do CDS não é preenchido por nenhum dos partidos que, neste momento, está na Assembleia da República, nem sequer poderá ser, porque defendemos aquilo que nenhum dos que lá está defende. E, portanto, é um espaço político que, neste momento, está órfão, está sem representação e que, acredito, terão as pessoas que, de facto, por alguma razão, infelizmente, muitas vezes, pelo chamado voto útil, numa tentativa errónia de dar força a uns para prejudicar outros, e vai-se haver, se calhar, os espaços políticos até se mesclam e algures. E, precisamente por isso, eu penso que a maior parte das pessoas que votaram nesse sentido já se aperceberam que não têm, de facto, na Assembleia da República, ninguém que os represente, porque, na verdade, as ideologias que defendem, as políticas que defendem, as medidas que defendem, o estilo de vida que defendem e a sociedade que querem, não está lá representado por nenhum dos partidos que se apresenta, quer à esquerda, quer à direita. E, na perspectiva do CDS, como vê esta entrada e este ano que é eleitoral e pré-eleitoral? O CDS vê esta entrada, para já, com muita vontade de se afirmar, de conseguir passar a sua mensagem e, principalmente, de conseguir dizer aos portugueses que os valores que defendem estão mais do que atuais e estão de acordo com aquilo que o nosso país precisa enquanto sociedade. E, às vezes, a mensagem e o marketing político têm uma importância à soberbada e não se consegue pensar, passar a essência. Passa-se, muitas vezes, a forma, não se consegue passar a essência. Mas é muito o marketing político que se faz hoje. Pois, infelizmente. Mas isso faz com que, muitas vezes, se esqueça a essência e se vá pela forma. E é muito importante para o CDS que a essência chegue aos seus destinatários. E depois, obviamente, que sente e quer ter um papel preponderante para a alteração da política e da situação que se vive atualmente. E, em síntese, o que é preciso mudar? É preciso mudar muito. Olhe, desde logo, a política da habitação, que nós sabemos que está aí com força e que tem sido alvo de polémica e alvo de muita reflexão, mas que, segundo o CDS, está, precisamente, a seguir um caminho que nunca seria aquele que o CDS defenderia. desde logo, até porque há aqui uma interferência do Estado e uma má gestão do Estado que não se compreende. E, depois, tem muitas medidas para propor, designadamente, a relação à carga excessiva, à carga fiscal excessiva que todos temos e que todos sentimos, especialmente quem não, quem tem os seus rendimentos devidamente declarados, não é? É uma exigência sempre simpática para quem não está a governar. Carga fiscal, desculpe-me, professor. É uma exigência sempre simpática para quem não está a governar. É uma... Pois. E mais difícil de organizar quando está no governo. Não sei se é simpática. Agora, que é necessária, aí sem dúvida nenhuma. João Oliveira, o BE como vê esta situação, muito bom. Bom, antes de mais, boa tarde a todos que nos ouvem em casa e todos os presentes. Bom, antes, depois dizer que, convém referir que o Bloco realizou no fim de semana anterior, e já que se fala em rentré, e a razão de ser deste encontro tem a ver com essa, com esse palavrão francês, que significa recomeçar a atividade, isto é, para quem interrompe e recomeça depois. Para muitos não é o caso. Portanto, o Bloco de Esquerda realizou no fim de semana anterior, como sabem, o Fórum Socialismo 2023. Como foi referido? É um, digamos assim, um fórum recorrente, realizado todos os anos por esta altura, onde foram discutidos diferentes temáticas, desde o ambiente à habitação, passando pela guerra e por muitos outros temas de atualidade e que preocupam, sobremaneira, os bloquistas em particular e muitos portugueses em geral. No fim culminou, esse fórum culminou com o repto lançado pela coordenadora do Bloco de Esquerda, atual coordenador do Bloco de Esquerda, no sentido de promovermos em conjunto e dinamizarmos tudo o que é uma luta em defesa da habitação e do direito à habitação. E é só isso? Começando pelas ruas e acabando no Parlamento. Vai ser uma luta sem tréguas, porque ao longo destes anos, ao longo de décadas, podemos dizer, os governos, o sucessivo aos governos, e também podemos referir algumas autarquias, também não fizeram o trabalho de casa, não fizeram o que se impunha a fazer em prol da defesa de um direito constitucional, que é o direito à habitação. A saúde, à educação. Já agora vem a propósito, e como está aqui o Sr. Presidente da Câmara, dizer-lhe a cara que talvez seja necessário fazer mais pela habitação em Biro do Minho. Mas, João, deixe-me a legenda. Não me refiro àquela habitação de envolvente do Hermal, podemos falar mais tarde sobre ela, que corresponde, sem exagero nenhum, a um provocante, a uma ação de especulação imobiliária inacreditável, mas refiro-me exatamente àquilo que preocupa as pessoas, que é o direito a uma habitação digna, confortável. Então, olha, isso fará parte de uma vida boa, que é aquilo que os portugueses merecem, sobretudo aqueles que tiveram um longo período de trabalho, uma vida de trabalho, merecem no fim dos seus dias, sobretudo os mais idosos, terem uma casa confortável e direito a uma casa que possa ser paga com o dinheiro que se ganha ao fim do mês. E esqueceu-se a habitação? Agora, fazer habitação. Com a habitação, esqueceu-se a saúde e a educação? Não, a habitação é uma prioridade, como no fórum foi discutida temática também, outras temáticas relacionadas com aspectos da saúde, é evidente, olha, já que se falamos da saúde, acho que está para breve, ou estará para breve a inauguração de um centro de saúde a nível local, espero que não venha a acontecer o defraudar das expectativas, espero que as valências que esse centro de saúde banho a conter responda às necessidades da população. Não sei o que quero que diga a seguir, mas eu tenho muito mais para dizer. Com certeza. Do momento posso. Todos terão com certeza, mas nós temos tempo limitado, é isso que todos sabem. Ok, ok, eu sei que temos o tempo limitado, mas convém falar dos assuntos. O PCP fez a festa de avante como sempre, e é essa aí. Clássico, eu até, boa tarde, primeiro desculpe, boa tarde a toda a gente. Eu até, este ano em torno de brincadeira, disse que este ano houve dois eventos muito importantes em Portugal, a JMJ, mas primeiro da festa do avante como sempre, claro, portanto a festa do avante deve ser da demarcação que o PCP faz desde sempre. E a análise feita à situação do país? À situação do país, como sabe, o PCP está sempre na luta, seja o PS, seja o PS, e neste momento estamos contra, não é? Porque há coisas e há muitas reivindicações que nunca foram cumpridas. Não é do pior que há, porque eu recordo no governo do Passos Coelho que se não me ponho ao pau, ia para casa, ele funcionar o público e ele queria me mandar embora. Pronto, mas isso é uma à parte. Em questão de saúde, claro que a saúde tem que melhorar, é natural. O Serviço Nacional de Saúde, a nível do país, funciona, talvez, e está aprovado, talvez, dos melhores da Europa, porque se formos para aí baixo a gente sabe. Mesmo assim, apesar de que nós é que estamos habituados a viver de uma forma em que exigimos de certa forma tudo. Mas eu exijo também, porque estou por vezes à espera, um mês e meio, dois meses para um aconselho. Será uma consequência do Passos Coelho ter dito para os nossos médicos e nossos enfermeiros emigrarem? Não temos médicos e enfermeiros? Pronto. Em questão da habitação, claro que é mais uma falácia enorme, é mais algo que falha totalmente, porque no parque habitacional pouco foi investido. Muito pouco foi investido. E é necessário. E estamos a falar, como disse o camarada do Bloco de Esquerda, aquelas pessoas idosas que querem ter uma vida digna, com aquecimento. O grande problema não é esse. O grande problema deles é que mesmo que tivessem uma vida digna e uma casa boa, eles não têm dinheiro para pagar rendas, porque as reformas são miseráveis. E os vencimentos são miseráveis. O meu vencimento é miserável. Mas o PCP, neste ano pré-eleitoral, na Madeira e depois no Parlamento Europeu, o PCP que recorde-se tem perdido alguma força eleitoral, que perspetiva? Há alguma, eu penso que a luta continua, é o nosso lema, a luta. Mas qual é a perspetiva para Madeira e... Não vai melhorar para já, posso garantir, em vários aspectos não vai, mas isto é uma questão de perceção, é uma questão de sentidos. Não vai melhorar, claro que não. Até porque temos uma guerra que nos está a corroer as entranhas, porque, embora a Pado falou-se, a guerra com a Rússia e a Ucrânia influiu, em questão a taxa de juros, claro que foram eles que tiveram uma influência enorme nesse problema, porque a Ucrânia até exige agora pertencer à União Europeia e não tem nada contra eles, atenção, pertencer à União Europeia e o que é certo é que a Ucrânia vai ser toda reconstruída com dinheiro europeu. Se calhar o BCM, o Banco Central Europeu, já está a preparar para uma recepção enorme que vai acontecer, que já está a acontecer agora, com o aumento de taxas de juros e já está a preparar para isso. Mas, mais brevemente, e a perspetiva do PCP eleitoral? Eleitoral? Olha, como já o disse alguma vez... Este mês na Madeira e para o ano no Parlamento Europeu? No Parlamento Europeu pensámos eleger mais um deputado, pensámos eleger mais um deputado que, é assim, estamos sempre na luta. A doutora Anélia Abocado, o CDS, quer-se reafirmar, reafirmar, com o Nuno Melo e, claro, com os militantes de Gema, quer-se reafirmar. Nós não deixámos de existir, o PCP não deixámos de existir. Nós também não. Pelo menos na Assembleia da República não tem assentos. Não, mas estamos cá. Não tem assento. E o PCP vai continuar a sua... Aliás, porque é um partido que existe desde 1921. E o lema é sempre o mesmo. Em relação ao resto. Paz, pão, habitação, saúde e educação. O que é para responder, no conjunto, àquilo que perguntou. Sr. Cardoso, atido como o principal partido de oposição a nível nacional, falaremos a nível local, que a situação é outra, o PSD parece não ter soluções diferentes das do atual Governo ou da atual maioria PS. Bom, boa tarde, Zé Luz Machado. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Alto Abre. Cumprimentar aqui os colegas de debate, do Partido Socialista, Dr. Pedro Pires, do CDS, Dr. Anneli Pereira, do Logo Esquerdo, João Oliveira e também da CDU, Luís Pereira. Cumprimentá-los e dizer que para mim é com muito prazer que estou cá neste debate, porque fui recentemente eleito líder do PSD aqui em Virdominho, pensando sempre naquilo que eu posso fazer pelo partido e aquilo que o partido pode fazer pelos viarenses e pelo país. E, portanto, é nesse contexto que eu assumi a liderança do PSD e, como tal, é nessa qualidade que estou aqui. Bom, nós estamos aqui, aquilo que me foi sugerido que vire este painel para falar um bocadinho do contexto nacional e local, em termos políticos, e aquilo que eu posso dizer é que, e começando pelo contexto nacional, é lógico, e depois certamente falaremos também no contexto regional e, portanto, para quem dizia o Partido Socialista que ia dar médico de família a todos os portugueses e, passados sete anos, quase oito anos que está no governo e ainda há milhões, já não digo milhares, milhões de portugueses sem médico de família, aliás, podemos dizer que aumentou o número de portugueses sem médico de família. Milhões, talvez não. Um milhão e quatrocentas mil pessoas, mais ou menos. Dois milhões foram aquilo que as notícias apontaram, o que é muito, cerca de dois milhões apontados pelas notícias é demasiado para um país que tem cerca de dez milhões. Depois, também na área da educação, também o governo tem falhado, veja-se a greve dos professores legítima e, muitas vezes, justa, porque reivindicam algumas situações com toda a justiça e, depois, também falta de professores nas escolas, como se vê, neste arranque de ano escolar e que tem vindo a aumentar de ano para ano sem que o governo do Partido Socialista faça nada para contrariar, mas também as creches gratuitas para todos, prometidas há dois anos e que, até o momento, ainda não existe creche, nem sequer fomentam que se criem as creches privadas, muito menos as creches gratuitas para todos, que foi tão propagado e anunciado. Veja-se na habitação, criar mais habitação, criando a expectativa que vão criar mais habitação à custa daquelas pessoas que têm as suas próprias habitações e mexendo nas rendas ou contrariando o mercado livre do arrendamento e outras situações que nós sabemos que não é isso que resolve a habitação. Ao invés, o governo devia dar mais autonomia às autarquias para, na gestão e, digamos, no planeamento e a gestão urbanística, tivessem mais poderes para facilitar a construção nos seus territórios, aumentando assim a construção. Que se verifica, muitas vezes, os terrenos... Mas diz, construção privada ou construção pública? Todo o tipo de construção, vamos falar da privada, porque nós sabemos que se quer mexer nas rendas, são privados também, também deveria permitir que os privados investissem, incentivando a que os privados investissem na própria, na autoconstrução... Deixe-me se interromper para dizer isto. Recentemente, em Braga, foi construído para estudantes uma residência, digamos, mas com rendas de 450 a 600 euros. É demasiado, mas de qualquer das formas é preciso mais habitação, mas potenciar que haja mais habitação, autoconstrução e, para isso, as autarquias têm de ter mais poderes de decisão na questão do ordenamento do seu território para facilitar, precisamente, a mais habitação. Veja-se, ao invés, nas taxas de juros, o Governo que poderia, e muito bem, dar incentivos para reduzir e até, uma vez que o Governo tutela... Já está a dar. Peço desculpa, Dr. Pedro Pires, deixe-me agora... Já está a dar. Deixe-me agora falar. Mas, de facto, é muito tênue e, portanto, vamos dizer que o Governo devia ter uma ação mais proactiva na questão da regulamentação das taxas de juros, até porque o Governo, e o país, e nós, portugueses, é que temos pago a mais gestão dos bancos... As taxas de juros não podem ser regulamentadas pelo Governo. Ouça... Deixe-me só corrigir isso, porque o Governo não é que estabelece as taxas de juros. Deixe-me falar, senhor. Deixe-me falar. Não, mas estou só a fazer uma correção, porque acho que é importante para quem está ouvindo. Dizer que, de facto, o Governo devia ter uma ação mais proactiva, digamos que na questão das taxas de juros, porque o Governo tutela, nós sabemos, quando o sistema bancário, quando tem prejuízos, é o Governo que intervém, paga. O Governo paga, os portugueses pagam e o Governo é regulador e o Banco de Corral também. E, portanto, o Governo aí tem um papel importante que não está a ter, neste momento, do meu ponto de vista. Depois sabemos que os impostos em Portugal estão a um nível mais elevado de sempre. É o IRS, o IRC, é o IVA, que tenuamente foi reduzido em algumas situações, mas é muito tenu. E, portanto, note-se que o Governo está a aumentar os cofres, o dinheiro que tem nos seus cofres, à custa do aumento de custo de vida da inflação. Portanto, o Governo, ao está a arrecadar mais impostos, podia agir como fez a vizinha Espanha, ao nível dos combustíveis, que automaticamente reduziu o imposto sobre os combustíveis e tem uma ação direta, imediata e para todos. Atenção! São medidas, quando se mexe nos impostos, é para todos. O que é que o Governo faz? Vai aumentar, arrecada mais impostos, mais verbas, mais dinheiro e depois distribui só para algum, para muitos poucos. E, portanto, não é isso que se pretende, não é isso que se pretendia, até porque a classe média está a ser estrangulada. Mas também há da parte da Europa... A classe média não tem violência. A classe baixa está deixado de ser. Exatamente. Mas também há da parte da Europa e do IPCE, uma recomendação de não ingerência naquilo que se chama o mercado, nos apoios. Mas o Governo tem que mexer em tudo o que mexe com os portugueses. O Governo tem que mexer naquilo que é a vida e a qualidade de vida dos portugueses e só mexe naquilo que ele entende e tem que mexer em tudo. Eu concordo aqui com o colega de bancada do Dr. Pedro Pires que admite as dificuldades do país. Logo, no início, admitiu as dificuldades do país. E da Europa. E do mundo. E são muitas. E são muitas. E falou, então, nas taxas de juros, que eu também já aqui referi e dei o meu ponto de vista, falou nas contas certas. Mas as contas certas não podem ser à custa dos portugueses, nem dos impostos. Tem que ser contas certas na boa gestão, nas boas práticas de gestão, que é o que não tem acontecido. E nós temos esses exemplos de ministros que se demitiram, de Estados que se demitiram, pelas más práticas de gestão e que eles, consequentemente, deram maus exemplos, quer da política, quer dos partidos e quer da representação do país. Mas é isso que o Banco Central Europeu quase impõe, não é? Exatamente. As contas certas e a baixa do déficit. Mas isso não tem que ser imposto, José Luís Machado, isso não tem que ser imposto. Os governantes têm que tomar decisões sem ser por imposição. Muitas delas, claro, com certeza, têm que as implementar. Mas outras têm que ser iniciativas do governo para beneficiar, para melhorar a vida dos portugueses ou daqueles que estão a agir, no caso, de qualquer instituição. Depois falou na questão que o Dr. Pedro Piges tem aumentado o investimento na saúde. Eu concordo com ele, tem aumentado o investimento na saúde. Mas o que é certo é que a qualidade do Serviço Nacional de Saúde tem piorado. O que quer dizer o quê? Aumenta-se investimento no Serviço Nacional de Saúde. A qualidade do serviço que todos que nos estão a ouvir sabem que mais tempo de espera nas consultas, os medicamentos mais caros... O senhor indiretamente está a tentar favorecer o privado, não é? O Dr. Luís, deixe-me um concordo, por favor. A qualidade da saúde tem piorado com o maior investimento do dinheiro dos portugueses, o que quer dizer que há uma má gestão. É isso que se pretende. É políticas de boa gestão. Depois, também agora falando um bocadinho do contexto político, já que o Zé Luís Machado falou aqui na questão das eleições, a questão dos partidos e a questão das próximas eleições, com os desafios, quer nas eleições regionais da Madeira e que o Dr. Pedro Piges dizia que, ah, esperemos que, sabemos que o PSD lá é o partido maioritário, provavelmente irá ganhar, esperemos que não faça como nos Açores, que se aliou à extrema-deleira. Não disse isso. Eu recordo que o Dr. António Costa, sem ter ganho eleições, se juntou à extrema-esquerda, fez a chamada geringonça... Comparar o PCP e o Bloco Esquerda ao Chega não é, não é, não é, não é, não é honesto, desculpe-me, mas não é honesto. Muito bem que fez a geringonça que deu resultado para o país. Naquela época, não, 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 deu um grande resultado positivo. Assim não dá, assim não dá, assim não consegue, depois diz alguma coisa. Não, quando ouço falar, não entre extrema-esquerda e uma extrema-direita, comparar com o Chega, não tem. Isto é o princípio, mas é tudo no mesmo saco. Isto é o princípio. Vamos continuar a conversar, vamos continuar a conversar, vamos continuar a conversar. Ainda bem que aconteceu a geringonça. Os Elis, eu pensei que vinha para um debate em que se respeita a... Vamos tentar, vamos continuar. Eu aproveitei, não, tomar do bolo, água, foi aproveitei esse espaço. Também são situações de debate. Tomam-se as notas como eu fiz e na altura própria falam, que é o que eu fiz, contudo. Mas também... Só que o nosso tempo é limitado. Agora, se calhar, não é muito propício, mas eu vou interpelar o senhor mediador aqui dos debates, que deve esclarecer primeiro aos ouvintes que os tempos de intervenção são de acordo com as representações... Não, não são, são de acordo com aquilo que... A capacidade que tem de fazer sim. São iguais. Não, que o tempo não é contado nos debates. Mas deve. Nestes contratos... Eu falei dois minutos, eu falei dois minutos. Mas deve, mas deixe-me só dizer-lhe que deve. Estamos aqui a tentar não interromper, mas há também que fazer essa parte. Estamos num debate democrata... Mas concluo então. Eu espero que me deixem concluir. Eu não vou pôr o que falem mais ou o que falem menos. Depois cada um fala o que o seu moderador entender, o que as pessoas entenderam. Portanto, falava-se nas eleições da Madeira dos Açores... Mas com interrupções, mais tempo perdemos. O tempo é limitado. Com interrupções, mais tempo perdemos. Bom, eu queria aqui concluir... Conclui então, conclui então. E rapidamente queria concluir dizer que, claro está que nós, na Madeira, o PSD está a pensar nas eleições por maioria, voltar a ter a maioria. Esperemos e desejamos que tal aconteça, porque a boa gestão ao longo destes quase 50 anos, desde o 25 de Abril, tem demonstrado que a Madeira tem crescido. E a Madeira, de facto, é uma ilha que dignifica os portugueses e todos aqueles que lá moram. Também, não deixo de concordar... O Parlamento Europeu foi um... É um objetivo ou a vitória... Os objetivos do PSD é ter vitória, o líder do nosso partido já o afirmou. É um dos objetivos, é liderar, digamos que, a votação nas eleições europeias. E como tal, certamente que ele e o partido tudo fará para que tal venha a acontecer. Bom, o CDS está numa fase de querer afirmar a nível nacional e local, espero e desejo boa sorte ao CDS para que tal aconteça, uma vez que não tem representação nem a nível nacional nem a nível local, como aliás acontece com o Bloco de Esquerda, em que o Bloco de Esquerda está sempre, claro, ligado ao ambiente, ligado à natureza, ligado à habitação, mas nós todos estamos também. Eu, o João, começou a falar aqui na questão da... Mas isso vamos falar no Conselho, isso não deixe-se ao Conselho. Mas falaremos na questão daquilo que Vieira de Minha fez ao nível da habitação, que também temos... Vamos a Vieira de Minha, mas para isso vamos a Vieira de Minha. O município tem feito em Vieira de Minha a prol da habitação. Como é que está o plano estratégico da habitação? O senhor, agora já acabei eu. Não, era só, vinha a propósito. Não, mas eu gostava de deixar-se mais uma vez, não me interrompa e depois falo lá à vontade. Aqui o Luís Pereira, da CDU, diz que estão sempre na luta, é evidente. Completamente. E nós... A luta tem que ser... Espontânea e digna. Tem que haver dignidade. A luta tem que ser... A luta tem... Ó Luís, a luta tem que ser justa, correta a falar com o Conselho. E depois... Estamos a ficar com pouco tempo para o Conselho. Claro que está, que tem que falar, falou que o sistema de saúde português é dos melhores da Europa. É dos melhores da Europa, é verdade. E eu considero que o sistema de saúde é bom em Portugal. É, muito bom. Agora o que eu não admito é que o sistema de saúde se venha a degradar. Se ele é bom, nós queremos que ele seja muito bom. Foi o passo bem que enviou o comandou integrar os médicos e os enfermeiros. Temos aproximadamente 15 minutos para então darmos uma ronda sobre o Conselho. A situação do Conselho. Não tenho pergunta nenhuma. Aprecidi o Conselho. Acabamos o verão, a animação de verão, estamos a Feira da Ladra, temos o final do ano turístico, temos o Centro de Saúde a aproximar-se da inauguração. Não é que seja já, mas... Eu acho que é... Há um assunto que tem que, obviamente, ser trazido aqui à atuação, que tem a ver com aquilo que foi o início do ano escolar. E o Partido Socialista emite um comunicado ontem, sexta-feira, nós estamos a gravar no sábado, sobre o caos que aconteceu nos transportes escolares relacionado com a ausência de vigilantes nos autocarros. Eu sei que o Sr. Presidente da Câmara, portanto, na qualidade do Presidente da Câmara, hoje na Rádio Alto Avo, hoje sábado... Líder do Partido Local, o Presidente da Conselha... disse que não aconteceram problemas porque não é obrigatório que existam vigilantes nos transportes escolares. Ora, para mim isto não é uma questão de legalidade. Para mim e para o Partido Socialista é uma questão de bom senso. Eu imaginar um pai que coloca o filho de 3 anos, de 4 anos, dentro de um autocarro, sem um vigilante, sem alguém que acompanha uma criança de 3 anos, estamos a falar de 3 anos no pré-escolar, é de uma irresponsabilidade tal que aquilo que eu esperava ouvir da Câmara e do Sr. Presidente da Câmara, que no caso está aqui enquanto líder do PSD local, era um pedido de desculpa pelo erro. Porque dizer, como eu ouvi hoje na Rádio o Sr. Presidente dizer, que estavam a ver, aproveitaram estes dois primeiros dias para ver quais eram os circuitos que tinham crianças mais pequeninas para agora colocarem 13 circuitos, colocar os vigilantes, eu pergunto, a Câmara não tinha, antes de quinta-feira, não tinha as listagens de todas as crianças, onde é que elas moram, que idades é que têm? É que para mim é absurdo que aconteça uma vez, que haja um dia, um dia em que uma criança de 3 anos vem sozinha num autocarro, que não tem ninguém que verifique que se tem o cinto de segurança colocado, que ajuda a sair, que seja colocada à porta da escola a uma criança de 3 anos. Isto para mim é algo que eu só esperava, que a Câmara disse assim, pedimos imensa desculpa, erramos, felizmente não aconteceu nenhuma tragédia e segunda-feira todos os circuitos terão os vigilantes. Isto é algo que a mim escandaliza-me e, portanto, este era um assunto que eu acho que era importantíssimo falar aqui. E outro que acho que o conselho é importante. Nós temos muitas situações que temos vindo a falar ao longo dos últimos anos, eu sei que sim e, portanto, eu não quero usar o tempo todo para mim, nem vou estar aqui a responder individualmente e a comentar as intervenções dos colegas de painel, mas esta questão dos transportes escolares e da ausência de vigilantes no dia em que começaram as crianças a ser transportadas, para mim não faz sentido nenhum. E a questão da legalidade é completamente lateral. A saúde é um assunto menos importante para o PS. Neste momento, hoje, ao dia de hoje, podemos ficar todas as semanas, ao dia de hoje, para mim é o assunto mais importante, porque é inconstituível que aconteça algo do que aconteceu estes dois dias, esta quinta e sexta-feira. Néle, quer realçar um assunto em particular ou, com o Pedro Pires, pegar na... Na educação ou noutro qualquer tema do Conselho. Estamos a falar sobre o Conselho. Bem, hoje temos aqui, numa mesma pessoa, o Presidente da Câmara e temos o Presidente, agora de facto, de Direito do PSD e isso permite-nos realmente, de alguma forma, chamar aqui a atenção para algumas situações, sempre a mesma coisa com o micro. Eu, contrariamente ao que diz o João e até o Sr. Luís, eu acho que crise habitacional em Vieira de Minho, de facto, aqui no centro, digamos assim, porque nas aldeias, acho que há muitas casas vazias, muitas casas de lutas, portanto, se calhar a política da Câmara deveria passar por incentivar e dinamizar a política de habitação nas aldeias, depois, para além disso, as acessibilidades continuam a ser as mesmas do século passado e os grandes responsáveis sabemos quem são, de facto. Isto tem a ver também com apoios dos governos centrais, mas também tem a ver com a grande força que os autarcas possam fazer e disso temos exemplo ali. Falam em acessibilidades na relação do Conselho com a região e dentro do Conselho. E dentro do Conselho, obviamente, continuam a existir muitas daqueles caminhos que percorri durante as campanhas eleitorais que fiz, quer enquanto coligação, quer depois autonomamente, eles continuam exatamente da mesma forma. E nós sabemos que as acessibilidades são um dos grandes motores para dinamizar a vida de qualquer Conselho e combater a interioridade que nós, infelizmente, temos sempre a bater com o nosso Conselho, temos sempre essa consequência. Não basta ter montes bonitos, paisagens bonitas, ar puro, mas depois também temos estas desvantagens. Exatamente, não pode ser só paisagens, também temos estas vantagens que urgem e é preciso combater. Depois também referir que aquilo que se passa, eu lembro-me que quando o Nuno Melo, na Rantre, falou durante o seu discurso, no facto de a nível de pessoas dependentes do Estado atualmente serem 52% e quando diríamos à CES ser 32%, eu também me lembrei logo de Viera de Minho, quer dizer, isto é um problema, é um problema não só central, mas também local. E porquê, o Nuno Melo referia, e aqui também me parece que se passa o mesmo, que às vezes até parece que dá jeito haver tanta dependência do poder político, do poder público, não é? Porque gera-se aqui uma dependência que depois se traduzem em votos. E isso às vezes pode explicar algumas coisas que para nós menos se justificam. E acho que mais do que fomentar e continuar a alimentar essa dependência e até aumentá-la, mais do que isso, devem procurar-se medidas e políticas com sucesso que permitam às pessoas a realização pessoal, a sua verdadeira independência económica, para depois então sim o próprio sucesso trazer os votos. E isto vale a nível nacional, considerando essa porcentagem que o doutor Nuno Melo falou no seu discurso, e vale a nível local, porque também sabemos que a Câmara é, por exemplo, o maior empregador a nível local, que não se justifica, aliás, eu nem sei exatamente, não sei se há alguns dos presentes, estando todos nós ligados à política, eu não sei exatamente quantos funcionários tem a Câmara, mas é sem dúvida, comparando, por exemplo, com uma Câmara como a do CDS, Formais ou Informais? Ponto Lima. Ponto Lima. Há os formais e os informais, pronto aí. Bom, convinha meter todos. Conseguir precisamente trazer sucessos eleitorais com base no crescimento efetivo, e não nas dependências. João Oliveira. O Conselho. O Conselho muito abriu a referir. O que é que relevo? O que é que relevo? Muito abriu a referir, e o tempo escasseia, já me vai dizer isso. Já não precisei dizer. Poderia começar por dizer que é premente a criação de emprego e o fomento da fixação de população, continua a ser uma realidade essa, devemos partir. Eu, ainda há muito recentemente, inclusivamente pessoas que já estão em vir do Minho a viver e com família, fizeram chegar até a mim sentimentos de, eventualmente, encarar a hipótese de sair daqui para fora. Ou seja, já começa a não ser compensador. Este compensador poderá ter muitos significados, mas para mim tem um muito importante, que é o de não... As pessoas já não sentirem que têm aqui o essencial. E vão. E procuram outras paragens. E, como já sabemos, Vieira não se pode transformar como na pova num dormitório também, não é? Que é... Não pode nem... Quer dizer, isso seria o contrário, e como a proximidade em relação à cidade de Braga não é muito maior, a distância é muito maior, essa situação é completamente afastada. Ou seja, criar emprego e fomentar a fixação de população, promover a habitação, criar políticas locais e... E concordo plenamente, aliás, foi um grande erro fazer o que foi feito no passado, a concentração da habitação social na sede do Conselho. Foi um erro. Deve ser disseminada pelas freguesias, o fomento da habitação, o apoio à aquisição de habitação em formas de apoio ao aluguer numa primeira fase, mas quando isto é, para dar tempo à autarquia de criar condições, de oferecer, entre comas, oferecer uma habitação condigna, ou seja, aos habitantes do Conselho, que dela carecem os mais carenciados... Outros temas. Outros temas. Depois, as acessibilidades, é claro que é sempre... Inclusive, no verão, passei por alguns sítios onde, mesmo na envolvente do Hermal, até parecia de propósito. Era impossível transpor caminhos onde, supostamente, a autarquia mais localizada e com apoio da Câmara, e a Câmara também deveria responsabilizar no sentido de ver, então contribuo, também quero saber se o trabalho é feito e... Pois, muito recentemente, já andaram a fazer alguma limpeza, um pouco feita à pressa, mas era quase impossível andar na envolvente do Hermal e fazê-lo de uma forma completa. Portanto, concentrar a atenção nas acessibilidades. Quero chamar também a atenção para uma coisa que é inacreditável. Eu acho que há aí proprietários que confinam concursos de água e com o envolvente do Hermal, que andam em roda livre. Parece que não há uma autoridade local que os ponha, digamos assim, no seu devido lugar. Ou seja, em termos de respeito por aquilo que é o direito de todos a usufruir da envolvente do Hermal. Estão-me a referir a cercas, arames farpados, cercas para animais, até ao curso d'água, e muito próximo até de minha casa. E próximo e longe, na envolvente do Hermal, muros levantados com duvidosa, muros de duvidosa legalidade foram levantados, e isso foi permitido pelas autoridades locais. Acho que em zona de proteção da Albufeira. Em zona de proteção da Albufeira. Quero dizer que o plano de ordenamento do Hermal não é levado a sério. Se fosse levado a sério, essas coisas não ocorreriam. Também chamar a atenção para a qualidade da água, e para a qualidade da água, designadamente, agora numa questão muito concreta, que é, já na altura foi um erro grande fazer, José Luís, ao menos um minutinho, fazer o encaminhamento dos influentes para a etar do mosteiro, através daquelas tubagens que são horríveis ao longo do curso d'água, feitas já as que são de fibra de vidro, julgo eu, o certo é que é para dizer que há fugas de influente, e isto é testemunhado por pescadores, por frequentadores, que se dignam passar em certos sítios, em certas zonas do curso d'água, e deparam-se com fugas de influente diretamente para o curso d'água e para a corrente do rio. Luís Pereira. Portanto, isso é contrário à defesa da biodiversidade e do respeito pelos mais elementais princípios ambientais. Mas, é isso mesmo, temos que zelar pela biodiversidade do nosso Conselho, que é interessante, mas ao mesmo tempo está-se a degradar. Depois, para bem do nosso Conselho, tínhamos é que investir em coisas que foram prometidas e não foi nada. Portanto, vou responder a todos as diferentes formas de ver, digamos, o que está a acontecer aqui no Conselho Verdeiro. Mas não tem que nos responder. Tenho que responder, claro. Não, tenho que apresentar as tuas conclusões. Não, tenho que ou concordar ou descortar daquilo que apresentaram aqui. Com certeza, mas não diga responder, porque não estamos a questionar. Eu vou comentar. Eu não quero questionar o senhor, de maneira, aliás, não espero dar resposta. Estão a perder tempo. Se me permitem falar, eu tenho que dar a minha opinião também, com certeza. Mas estão a perder tempo. Ou vocês dão a vossa opinião, não posso dar a opinião. Não, posso, com certeza. Se eu estou esclarecendo, o senhor está a dizer que nos vai responder. Responder não, porque nós não questionamos. Vou comentar as vossas afirmações, pronto. Mas se puder, fazer análise que o PSD faz da situação e o portanto. Fico muito feliz que nenhum dos quatro que aqui estão, dos quatro partidos, mais representantes também, acho, com o PSD do Conselho, teve apresentado grandes problemas estruturais do Conselho, o que para nós, executivo, é muito satisfatório. Vir cá com um comentário, um comentário de há um dia atrás, quando o arranque do ano escolar decorreu com toda a normalidade, como acontece em anos anteriores, vir falar da questão dos vigilantes nos transportes públicos e escolares, portanto, é redutor. Redutor daquilo que está a acontecer, porque podia falar daquilo que o município faz, o que está a acontecer no Conselho de Viro de Minho. O líder do Partido Socialista, o doutor Pedro Pires, vem apenas falar na questão dos vigilantes no transporte escolar. Eu disse que isso era o assunto mais importante do momento, não disse que não tinha mais assuntos. Você já tenta manipular as minhas palavras. Voltando aqui à questão dos vigilantes nos transportes escolares. Mas tenho de fechar aí, mas está a fechar esse capítulo. É um caos no início do arranque escolar. Tudo correu bem, tudo correu bem, com exceção da questão dos vigilantes, dos transportes escolares, que a legislação, que foi o governo que a produziu do Partido Socialista, e que não prevê vigilantes nos transportes públicos de passageiros para qualquer idade. O município, sabendo desta questão, o município, por exemplo, desta questão, fizemos um levantamento, que está aqui comigo, um levantamento dos circuitos, que não todos, não são todos os circuitos do Conselho, que vai ser necessário ter vigilantes, porque nem todos têm crianças dos 3 aos 6 anos. Bom, tem um levantamento feito de 13 circuitos, onde vai ser necessário ter vigilantes. Já o disse ontem, já o disse na sexta-feira, no arranque do ano escolar, do primeiro ciclo, que disse que iria ter vigilantes nos locais onde fosse necessário. Às custas do município, porque o governo do Partido Socialista não transfere verba para o município de Berlim nem para outro município do país, para ter vigilantes nos transportes públicos. O governo do Partido Socialista não transfere verbas para os municípios, para que nós possamos a cautelar que haja vigilantes nos transportes públicos e transportes escolares. Portanto, é uma questão do orçamento municipal e que nós, sabendo e conscientes da necessidade de ter, vamos na próxima semana, a segunda-feira, tenho aqui os circuitos, que vai ser necessário, é uma situação que vamos resolver. Como fecha hoje a apreciação. Concordo, por exemplo, com o que disse a doutora Nelly Pereira, concordo e discordo. Ela diz que não há falta de habitação, vir mim, há falta de habitação nos centros urbanos. Agora, eu tomei nota. Agora, pode voltar a transgravação. Mas depois diz, e aí eu concordo com ela, que há muitas casas devolutas por todo o Conselho. É verdade. Agora, o que é certo é que nem todas essas casas devolutas podem ser reedificadas, reconstruídas. Que é o grande problema que eu falava há bocadinho. Que é a questão das competências nos municípios através dos PDMs. Mas seja mais sintético, o tempo já, já o repassámos o tempo há algum tempo. Permitindo-nos a nós ter autonomia para facilitar os licenciamentos e propenciar, então, a recuperação dessas habitações. Falou na questão da independência econômica das populações por causa da questão dos postos de trabalho, para não estar... Não faça respostas individuais. Põe a perspectiva do PSG. Então, eu digo-lhe assim, o senhor perguntou no Conselho Verde, ministro, está tudo bem. Está tudo bem. Na minha opinião, a ação do Executivo tem sido perfeita, temos estado atentos, temos feito... Na questão dos... Como referia o Bloco de Esquerda, dizia que os acessos à Ilha do Hermal estão mal limpos, e a Junta Freire tem feito esse serviço, mas não referiu que a Câmara pavimentou há cerca de 4 ou 5 anos aquele caminho que estava todos os anos em terra, que era um caminho mau e que agora está em tapete asfáltico, que tem uns sanitários condigos nos espaços da ilha, também foi a Câmara que a edificou, construiu, também no Parque de Marendas do Mosteiro, no Parque de Marendas do Mosteiro também tem lá uns sanitários que a Câmara colocou para que as pessoas estejam naquele espaço, e portanto a Câmara tem vindo a fazer um trabalho e um esforço enorme para ter boas condições. Mesmo na habitação, recuperamos a habitação social, gastamos lá cerca de 700 mil euros na habitação social, em um dos bairros, e 100 mil no outro, em frente às escolas, para dar mais dignidade e melhores condições às pessoas que lá residem e que lá habitam. Isto fizemos a candidatura também, vamos fazer a candidatura para o PRR para fazer mais habitação social no Conselho, também já está feito, está feito e identificado, temos os projetos, estamos a fazer a candidatura para ter mais habitação social no Conselho. Saúde. Mas atenção, ao nível da habitação, a Câmara dá apoios sociais na questão das rendas, apoio às rendas, nós damos apoio à recuperação das habitações sociais para os mais carenciados, a Câmara dá projetos de licenciamento para as famílias mais carenciadas, elaboramos os projetos de licenciamento, isentamos de taxas de licenciamento, e portanto as coisas, ao nível da habitação, a Câmara tem feito aquilo que lhe compete e que lhe é possível fazer. Portanto, nós fazemos, e dizendo agora aqui ao Luís, e tenho que agradecer o facto da visão que o Luís Pereira da CDU tem sobre a questão do campo de golfe, porque se ele trabalhou lá 10 anos num campo de golfe, portanto foi um posto de trabalho, um, além de muitos outros postos de trabalho que se criaram no campo de golfe onde ele esteve, e que ele sentiu, por isso está a dar um testemunho pessoal daquilo que se passou num campo de golfe. Ora bem, nesse campo de golfe, como ele certamente o Luís sabe, não era um, nem dois, nem dez, nem cem, se calhar se trabalhavam lá 200 ou mais pessoas, e então já continuava o que dizia a doutora Ana Lipreira, que dizia que neste momento a entidade empregadora do Conselho de facto é a Câmara Municipal a maior entidade empregadora do Conselho. Mas se tivermos um campo de golfe, provavelmente, havendo um campo de golfe aqui em Vieira do Minho, a entidade empregadora do Conselho passará a ser a autentidade que não a Câmara Municipal. Que é isso que é preciso, é dar espaço para o investimento no Conselho de Vieira do Minho, para que haja mais postos de trabalho, para que os nossos jovens tenham as oportunidades que o Luís dizia que não tinham, e que às vezes fugiam aqui do Conselho, porque de facto é verdade, o professor João, peço desculpa, o professor João referiu que havia muita gente que saia do Conselho porque de facto não tinha aqui as oportunidades, e é verdade, e portanto, com iniciativas do género desta, do campo de golfe, e outras desta natureza, é que se crie um posto de trabalho, é que se fixe à nossa população, e a propósito, fixe à população, pelo primeiro ano, depois de 30 anos, há dois anos atrás, conseguimos inverter a tendência de descida da população no Conselho. Muito bem, está otimista relativamente ao próximo ano? Com certeza que estou, acho que já temos as políticas corretas, as políticas são de maior interesse para o Conselho, e de facto, os resultados são visíveis, são os rancos internacionais que dizem que Verde Mínio está a crescer nos parâmetros de qualidade de viver, de investir, de negócios, e outros parâmetros do turismo. Verde Mínio tem crescido ao nível do turismo, tem crescido como nunca, e como nenhum Conselho aqui no Distrito de Braga. Concluímos aqui a nossa conversa, tivemos, como é habitual, alguma discussão à volta de alguns temas, fizemos a rentré com os representantes dos principais partidos com atividade e organização do nosso Conselho, nomeadamente, o Bloco de Esquerda, o CDS, o PCP, o PS e o PSD. Agradecendo a presença, mais uma vez, dos convidados. Assim que nos ouviu, continuo com um bom fim de semana, dois oito dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. A região em foco.